Uma dica para você já utilizar agora, fique a um braço de distância da câmera do seu computador ou da webcam que você tem lá na parte superior da tela. Um braço, por quê? Porque um braço permite que o seu gesto apareça, você não tem tanta obrigação de ficar o tempo todo olhando para a câmera, você pode eventualmente ter um pequeno desvio ocular para ver a reação dos seus interlocutores, um braço é o suficiente. Mas quando você estiver no auge do seu argumento, olhe para a câmera, porque quem está do outro lado vai se sentir olhado.